Olá, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata para o canal Indústria da Saúde Brasil. Hoje nós vamos falar sobre algo muito interessante que talvez você já tenha ouvido falar, que é o transplante de cocô. Não é brincadeira não, gente, é verdade, transplante de cocô. Existe, por exemplo, aqui em Minas Gerais, na UFMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais, uma ala, um departamento que é direcionado ao transplante de fezes. Na verdade o nome certo seria esse, transplante de fezes. Mas por que alguém faria um transplante de fezes? Muito simples, você sabe que nós temos no nosso intestino bactérias. E essas bactérias, elas estão aqui por algum motivo, elas nos auxiliam em muitos processos fisiológicos no nosso corpo, metabólicos, ok? Agora, o que acontece é, essa microbiota intestinal que é chamada, ok? Não é mais flora intestinal, esse microbiota intestinal, ela é tão importante para a nossa saúde, que se houver um desequilíbrio muito grande nessa microbiota, lembra que essa microbiota, ela é composta por bactérias boas, bactérias ruins e bactérias médio, né? Aquela maioria vai com as outras. Só que o que acontece é que nós devemos ter uma maior parte de bactérias boas e uma menor parte, uma menor porção de bactérias ruins. As bactérias intermediárias, elas vão com a maioria. Se você tem uma maioria de bactérias boas, as intermediárias vão ficar a favor ali das bactérias boas. Se há um desbalanço microbial no nosso intestino, você pode ter sérios problemas de saúde. E existem muitas pessoas que realmente estão com esse problema. E esse problema é bem sério. E por esse motivo surgiu aí, há alguns anos, essa questão aí do transplante de fezes. Ou seja, uma pessoa que está com a microbiota intestinal toda estourada, toda ruim, toda desbalanceada, o pessoal vai, pega fezes. de uma pessoa que tem a microbiota intestinal intacta e coloca no intestino da pessoa que tem a microbiota ruim. Essas bactérias, elas, através do transplante de fezes, vão ajudar, no caso, a pessoa que recebeu. Por quê? Porque ali está todas as colônias de bactérias de um intestino saudável. E essa pessoa que estava com o intestino ruim, por causa do desbalanço da microbiota, ela agora vai poder se recompor. Será que realmente é uma boa ideia? Mas devemos pensar no seguinte, como é que uma pessoa que está com desbalanço na microbiota intestinal, como é, qual que foi a causa, qual que foi o motivo, a circunstância para que ela ficasse desse modo? Será que é a alimentação? Será que é a quantidade de drogas farmacêuticas que essa pessoa já usou pela sua vida? Será que é por causa do álcool? Será que é por causa de toxinas que a gente ingere no dia a dia ou inala? Pensando por esse lado, de repente não haveria a necessidade de fazer um transplante de fezes. Isso para a indústria, por exemplo, para a indústria médica é uma coisa muito boa, porque deve ser um procedimento de alto custo. Existem maneiras, existem algumas terapias, existem algumas alternativas que uma pessoa pode usar para fazer com que a microbiota intestinal volte a estar em concentrações adequadas. Ou seja, você vai ingerir um alimento que contém as mesmas bactérias ou pelo menos uma grande porcentagem das bactérias que estão no seu intestino e esse alimento vai passar pelo seu trato digestório e vai parar lá no intestino e lá esses micro-organismos que estão nos alimentos vão ficar por ali e formar novas colônias, melhorando assim o perfil da sua microbiota intestinal. Os probióticos são os chamados alimentos fermentados. Todos os alimentos fermentados que você tem, eles são ricos em probióticos. Ou seja, os micro-organismos, as bactérias, elas já estão presentes nesse alimento. Posso dar o exemplo, por exemplo, do natô, eu posso dar o exemplo, por exemplo, do kefir, eu posso dar o exemplo, por exemplo, do kombucha e muitas outras, né? Por exemplo, vegetais fermentados. Existem várias técnicas para você fermentar os seus vegetais. E agindo dessa maneira, você vai estar evitando, posteriormente, ter que fazer essa coisa aí mais novinha, agora mais moderna, que é o transplante de fezes, mas que já está sendo feito em muitos lugares do Brasil e do mundo. Os alimentos fermentados, eles podem mudar vários aspectos na sua vida e principalmente no caso de doenças, justamente por causa dos probióticos que ali estão. Os alimentos prebióticos são aqueles alimentos que vão alimentar as bactérias do seu intestino. Ou seja, as bactérias no seu intestino precisam de alimento para que elas possam trabalhar, reproduzir e fazer o que é necessário, o serviço delas ali no intestino. Geralmente, os prebióticos estão ligados a fibras, tá ok? A gente deve ingerir bastante fibra porque isso é muito bom para a sua microbiota intestinal. Embora muitas pessoas e principalmente muitos profissionais da saúde não acreditem que uma boa alimentação pode resolver e prevenir várias doenças, isso é uma verdade e é um fato. Você não pode negar. Se você mudar a sua alimentação, com certeza, a sua saúde vai melhorar e muito, tá? E esses alimentos que funcionam como remédios, eles vêm sendo usados há milhares de anos. E você pode obter esse conhecimento nos dias atuais fazendo um curso de naturopatia onde você tem disciplinas relacionadas aos superalimentos, aos alimentos que funcionam como se fossem remédios, né? Você tem uma disciplina chamada dietoterapia, uma outra disciplina chamada oligoterapia, terapia ortomolecular, terapia nutricional, tudo isso é para você aprender a usar as ervas e a usar os alimentos que nós temos no nosso dia a dia para que eles resolvam problemas de saúde e para que você previna doenças também. É um curso, é uma faculdade, é um curso de terapeuta naturopata. Esse curso tem uma duração de dois anos, as aulas são ao vivo, direto aí do seu computador, tablet, smartphone, você vai ter uma interação com o seu professor ao vivo na classe virtual, também com seus colegas de classe virtual e no final de dois anos você vai receber um certificado de terapeuta naturopata. Você vai obter conhecimento para você cuidar da sua saúde, da saúde da sua família e se você quiser trabalhar na área da saúde como terapeuta naturopata, você vai poder fazer isso também porque essa profissão ela é cadastrada do Cadastro Brasileiro das Ocupações. Está lá a profissão naturopata. E se você quiser até abrir a sua própria clínica, você vai poder fazer isso. Então não perca tempo, você que ficou interessado, liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo que é o WhatsApp. Fale com o terapeuta naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e ele vai falar para você o que você deve fazer para você começar a sua faculdade de naturopatia o quanto antes. E dentro de dois anos você já terá aí o seu certificado de terapeuta naturopata podendo até mesmo atuar na área abrindo o seu próprio consultório, a sua própria clínica. solucionada. Foi o seu certificado